Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente vai estar fazendo o joguinho Flapbeard, utilizar essas 5 imagens aqui né, o caninho, o piso, o cenário e duas imagens ali, do nosso personagem, vou colar ela aqui no nosso projeto, pastinha img, está com todas as imagens ali, belezinha, vamos criar um documento de tipo pi file, chamar ele de Flapbeard, primeiramente a gente vai importar aí a nossa biblioteca pi game, biblioteca random, para números aleatórios, e vamos estar adicionando ali as variáveis aí para poder estar controlando os nossos objetos, joinha, inicialmente vamos criar a nossa janelinha, colocando aqui a altura e a largura né, width 8, 800 por 600, uma variável chamada de over, vai começar com true, é o final do jogo né, o game over, uma chamada cair, para verificar se o personagem perdeu né, se ele caiu, o game, se o jogo está rolando ou não, para poder fechar o jogo, vamos iniciar o pygame aqui, pygame.init, a nossa janelinha, altura e largura, por sempre né, vamos criar uma funçãozinha aqui de Pint, para poder manipular aí os gráficos, pygame.displayupdate, atualizando aí o nosso display, vamos colocar um delayzinho aqui de 10 milissegundos, o pessoal pode alterar aí ao gosto, e vamos pintar nossa janelinha na cor azul, a cor do fundo do jogo, já vamos criar aqui diretamente aqui o nosso controle, uma funçãozinha para controlar o personagem, vamos estar acessando a variável de over ali né, como global, colocar aqui os nossos eventos para poder fechar o programa, pressionando x ou então apertando f, lá vai retornar false, então o game vai estar sendo fechado, ou então true, vai continuar jogando né, vamos criar aqui o nosso las principal, revocar a função pyte, e a função control, vamos testar aí, belezinha, apareceu a nossa janelinha azul, agora a gente vai criar, os nossos objetos né, chamar aqui de itens, as variáveis padrões ali, que a gente já fez várias vezes, né, x, y, w, h, agora a gente vai colocar o visible, ela vai estar visível, img, que vai ser a imagem, e a janelinha ali né, que é o win, vamos criar aqui a funçãozinha de show, para poder mostrar os nossos objetos, então se o visible for verdadeiro, exibe o objeto, se não, não exibe nada, self.win.bleach, a gente vai trabalhar com fotos né, com imagens, então vai ser self.img, a posição x e a posição y da nossa imagem, beleza, vamos adicionar aqui a nossa primeira imagem, vai ser o nosso build né, flat 0.png, vou colocar logo todos de uma vez né, o procedimento é o mesmo, beleza, todas as imagens aí, vamos separar aqui a seção dos objetos, show, importar ali né, importar o itens, itens.itens, a janelinha, a posição x, a posição y, vai ser a altura do, da nossa janela, dividido por 3, vai ficar lá em cima, o tamanho é 50 por 50, a imagem, vai ser o build 0, essa é a nossa primeira imagem, aquele último parâmetro ali, vai ser a rotação, deixar ela como 0, depois a gente vai fazer isso, chamar aqui, na função paint, play.show, e vamos fazer um teste aí, beleza, tá aí o nosso personagem, joia, joia. Agora vamos animar ele, vou criar uma variável chamada asas aqui, ela vai estar movimentando as asinhas dele, dentro do paint vou colocar ela ganhando 1, o tempo todo, e vai ser o seguinte, se asas for maior que 10, então ela vai mostrar a primeira imagem, as asinhas abertas né, o build 0, caso não, ela vai mostrar o build 1, que vai ser a segunda imagem, então ela vai ficar trocando de imagem, a cada 20 interações né, cada 10 mostra uma, 10 mostra outra, e fica trocando ok, se passar de 20, volta a ser 0, 0, é um contador né, deixa eu colocar asas aqui como global, acessar elas, fazer um teste aí, belezinha, funcionando aí a nossa animação, bem simples né, tá, estão aqui as duas imagens, deixa eu mostrar aqui, casinha pra cima, casinha pra baixo, ok, vamos adicionar agora os fundos, vai ser, um vai ficar na frente da tela, e o outro vai ficar lá no final, então elas vão pra vinho pra trás, e vão ficar se trocando, a gente vai manter sempre um fundo, na imagem né, dando impressão de movimento, a gente já fez esse sisteminha em vários joguinhos né, vou deixar um link aqui de alguns, pro pessoal dar uma olhada, vamos criar uma sessão agora, movendo o cenário, então vai ser, se o fundo 0, o primeiro, a posição X dele, voltou lá pra trás né, e menos o comprimento da nossa janela, então a gente, traz ele de volta pra posição 0, ao mesmo tempo a gente coloca, a segunda imagem, lá no comecinho de novo, no comprimento da janela, ok, pra isso funcionar, a gente vai ter que estar, dando 1 pro X delas, vão estar trazendo tudo pra cá, ao mesmo tempo, tanto o fundo 0, quanto o 1, também a gente tem que, chamar né, a imagem com o show, o 0 e o 1, ok, vamos fazer um teste, já é, já é, nosso cenário se movimentando aí, na caninha, com poucas linhas aí, a gente já está, animando o nosso jogo, vamos fazer a mesma coisa pro piso, mas antes eu vou criar uma variável aqui, vou colocar as variáveis, pra gente poder dar movimento né, mover, começa com 0, ela que vai verificar, se os objetos vão se mover ou não, deixa eu passar pra 1 aqui, pra gente começar testando, então vai ser o seguinte, se mover, for 1, 1 vezes 1 vai ser 1 né, então ele vai se movimentar, se for 0, vai ser 0, e tudo vai parar, ok, funciona da mesma forma, agora vamos adicionar o piso, é a mesma coisa do fundo né, só que ele em vez de voltar 1 pixel, vai voltar de 5 e 5, então vai dar uma impressão de cenário, vai ficar um indo mais rápido do que o outro, joia, joia, bacana o nosso cenário né, é isso aí, agora vamos colocar o nosso cano, os nossos obstáculos né, vou colocar um só aqui, pra gente entender como funciona, janelinha, posição X, posição Y, a largura, e a altura né, 87 por 310, a imagem vai ser imagem tubo, que a gente criou ali em cima, e a rotação vai ser 0, depois a gente vai ver isso, 87 por 310, aqui a nossa imagem do tubo, aqui os valores, tem que ser o mesmo valor que está lá, belezinha, agora eu vou criar uma seção aqui para os canos, então vou pedir para exibir o primeiro, cano.show, joia, joia, tem que arrumar a posição Y dele né, ele está lá para baixo, posição Y igual a 0, joia, joia, apareceu lá em cima, vamos deixar isso aqui para depois, deixa eu criar as demais variáveis aqui, para poder controlar, a velocidade Y, do nosso personagem, colocar aqui os pontos, e os recordes né, chamar de top, lá para baixo, na função dos controles, vamos fazer o nosso personagem pular, deixa eu acessar aqui, a velocidade Y, o mover, e o cair, mover, vai ser igual ao G over invertido né, não precisava nem pôr, mas é bom para, para a gente, entender melhor, a velocidade Y vai estar ganhando, o mover, o nosso player, ele vai estar ganhando, o mover, vezes, a velocidade Y, dessa forma ele vai estar sempre caindo né, e aqui vai ser o seguinte, vou usar o evento aqui de teclas, se caso a gente pressionar o espaço, event tape igual ao K down né, pressionado, botão pressionado, se o botão pressionado for espaço, e estiver no game over, o game over vai passar a ser falso, a gente começa o jogo, embaixo vou fazer o, nosso personagem pular, utilizando o mouse, caso um botão do mouse, for pressionado, e ele não estiver caindo, cair for falso, a velocidade Y, vai ser igual ao mover, vezes 12, então ele vai subir, em 12 pixels aí, já é jóia, está sempre caindo, você clica, ele vai subindo, de 12 em 12 pixels, bacaninha, bem simples o sistema né, aqui agora a gente vai trabalhar com rotação, vamos estar girando o pássaro, para dar a impressão, de que ele está caindo né, para funcionar, a gente tem que estar com, o pygame, importado ali, por isso que eu já coloquei ele ali, vamos criar uma variável, chamada, imagem, ela vai ser igual ao, pygame.transform.rotate, é a rotação, ele vai pedir a imagem, self.imagem, self.arrotação né, ok, agora aqui embaixo, eu substituo, o img, pela nossa imagem, que já está, trabalhada, e agora a gente pode voltar, para o nosso código principal, e adicionar o rotate né, bom, aqui é a normal, se eu colocar 45 graus, ele vai girar, simples assim né, bem fácil, beleza, agora a gente vai utilizar isso, na função dos controles, vamos estar, colocando a rotação, igual ao mover, vezes, menos a velocidade y, a gente vai multiplicar isso, por 3 né, então toda vez que a velocidade y, aumentar, ele vai virar, dando a impressão, de que ele está caindo aí, de bico, bacaninha, belezinha, deixa eu arrumar as variáveis aqui, a gente vai criar mais algumas, vamos criar, os canos né, por enquanto só tem um, mas a gente tem que pôr mais, criar um laço fora aqui, a gente vai ter que transformar, o nosso vetor, em matriz, a gente já fez isso, com o space invaders, vamos fazer aqui de novo, eu vou transformar, o nosso cano, em uma matriz, de 2 por 4, bacaninha, agora a gente vai criar, os nossos objetos, tudo duplicado né, por isso que é 2, são 4 objetos em cima, e 4 embaixo, então belezinha, vou colocar primeiro, o 0, que vai ser, os canos de cima, e o 1, que vão ser os canos de baixo, a gente vai criar objetos, vão ser os mesmos objetos, são canos né, só vai mudar a posição, vamos estar enviando para frente, 210, 210, começando ali, em menos 100, tamanho, a largura e a altura, a mesma, a imagem também é a mesma, a rotação em 0, e embaixo, a única diferença, que o Y dele, vai ser 400, porque vai ficar embaixo né, deixa eu remover aqui, esse cano, que não vai precisar mais, é só esses 4, e aqui no Pint, a gente vai estar exibindo, os nossos objetos, os nossos canos né, os nossos obstáculos, deixa eu usar um laço fora aqui, que vai contar até 4, cano, 0, e, ponto show, embaixo a mesma coisa para o 1 né, que é os canos de baixo, 1 e ponto show, belezinha, vai exibir todos de uma vez, joia, joia, isso aí, a gente vai ter que virar, os canos de baixo né, primeiro a gente vai criar, uma função de restart, para posicionar tudo, quando o jogo for começar, como a gente sempre faz, criar aqui em cima né, gosto de colocar em cima, o reset, a gente vai ter que acessar, a maioria das variáveis aí, que são de tipo globais, velocidade y, o speed, cair, e os pontos, inicialmente a gente vai posicionar os canos, são 8 canos né, 4 em cima, e 4 embaixo, posição dele vai ser igual ao comprimento da janela né, vai aparecer escondida, mais o i vezes 220, e o de baixo também, vai estar tudo alinhadinho né, eles vão estar vindo junto, e a gente vai fazer um sorteio, para saber se eles vão aparecer ou não, então vai ser, 0, 1 né, 1 ele aparece, 0, eles ficam escondidos, a visibilidade tem que ser, passada para os dois, ao mesmo tempo, que eles vão estar aparecendo em paralelo né, cano 0i.visible, igual a nossa variável visible lá, que foi sorteada né, se for 1 ela vai aparecer, se for 0 vai ficar escondida, pedazinha, agora embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa, para a posição y, para saber o tamanho do, do obstáculo né, se eles vão aparecer em cima ou embaixo, então vou criar uma variável aqui, chamada cano y, ela vai gerar números aleatórios, de 0 a 9, e eu vou multiplicar isso, pelo tamanho do cano, vou dividir ele em 10, são 10 partes né, 10 pedacinhos, esse sorteio aí, vai nos trazer, o tamanho do obstáculo, tanto para o, cano de baixo, quanto para o de cima, só que o de baixo, vou estar empurrando ele mais para baixo né, mais 470, é exatamente o espaço, para o nosso personagem poder passar né, vai ser dificuldade aí, e agora é só inverter, o cano de baixo né, vou estar invertendo o raio dele, em 180 graus, agora aqui embaixo do show, a gente vai estar puxando, os obstáculos, para trás né, vai ser menos mover, vezes a velocidade, vai estar puxando para trás, é o número negativo, fazer um teste aí, uma caninha, está gerando os canos aleatoriamente, só que eu preciso, fazer com que eles voltem né, então aqui mesmo, eu vou fazer o seguinte, se caso, um dos canos, que eles vão estar vindo junto, não precisa mexer com os dois, somente um, se o nosso cano de cima, por exemplo, a posição x dele, botou o palco todo, mais o tamanho dele, para ele poder esconder, pode ser qualquer um, vou colocar o 00 aqui, menos 00, ponto with if, se aconteceu isso, eu vou fazer um sorteio novamente, vou verificar se eles vão aparecer ou não, então eu sorteio, o visible novamente, um ou zero, se for um, vai aparecer, se for zero, fica oculto, a gente vai fazer o mesmo, posição y, novamente, belezinha, ah, não esquecendo que a posição y, é vezes, um décimo, do tamanho do nosso objeto né, é isso aí, aqui, o de baixo, a gente tem que aumentar, mais 470, a posição x, vai estar voltando lá para trás né, depois do tamanho do palco, tanto do de cima, quanto do de baixo, vamos fazer um teste aí, belezinha, depois que o cano passar, ele tem que aparecer do outro lado, uma posição diferente, e é isso aí, o sistema aí de canos, a dificuldade já está pronta, vamos continuar aqui no reset né, toda vez que eu reiniciar o jogo, vou posicionar o nosso personagem, na posição inicial, vou voltar a velocidade y para zero, vou passar o k e para false, e vamos zerar os pontos, só vai ficar os record, eu vou colocar aqui a função das colisões, ela já está prontinha, a gente fez o tutorial do alegro, quem quiser pode dar uma olhadinha, vou deixar o link aí na descrição, é muito fácil né, belezinha, vamos aqui embaixo, agora a gente vai fazer o nosso sisteminha de jogo né, acessar aí as variáveis, de over, mover, as asas, cair os pontos e os recordes, ok, asas, e a gente vai fazer o seguinte, vamos verificar se o personagem perdeu né, se ele bateu ali nos obstáculos, fazer uma leitura de todos os canos, agora a gente vai fazer o i e o j né, eu vou criar dois laços for, dois por quatro, vou verificar, se algum dos canos, colidiram com o nosso pássaro né, com um player, e também se esses canos estão visíveis, se tiver invisível, não pode haver colisão né, é como se eles não estivessem lá, o k vai passar a ser verdadeiro, que você bateu, embaixo eu vou fazer mais uma coisinha, vou colocar, se o i for falso né, for zero, foram o primeiro, foram os objetos de cima, se o cano passou pela posição de tal personagem né, entre 200 e 25, eu quero aumentar os pontos né, vai ser a pontuação, cada cano que passar, eu também tenho que verificar, se o cano está visível, e se eu não estou no game over, ok, se isso aconteceu, a gente vai ganhar pontos, pontos mais igual a um, embaixo aqui, eu também quero verificar, se o nosso player, se a posição y dele, não está acima do cano que passou, que é para poder a pessoa não ultrapassear né, se não ela vai querer, subir até lá no teto, e aí não pode, então aqui ele vai fazer, com que ele caia também, belezinha, aqui embaixo, se a posição y do nosso personagem, for maior que o piso, ponto y, menos a altura do nosso personagem, ou seja, se ele caiu né, então o game over vai ser true, você perdeu, a rotação dele vai ser em menos 90 né, ele vai estar caindo de ponta, a gente vai segurar as asas, para não ficar batendo, porque deu game over, e o cair vai passar a ser true, verdadeiro, ok, aqui em cima é play.y, não pode esquecer, belezinha, vamos chamar a função jogar, aqui no laço while, e vamos fazer um teste aí, belezinha, lembrando que eu sou ruim pra caramba nesse jogo, nem fazendo ele, porque eu fiz o personagem bem menor, para mim poder testar, porque eu sou muito ruim, belezinha, agora a gente vai criar uma função, para colocar os textos né, os pontos, os records, então vou criar aqui, textos, vou acessar os pontos, e o record, ok, vou tirar o record aqui, que eu não vou usar lá em cima, vou usar tudo aqui embaixo mesmo, bom, eu vou igualar os records né, e caso os pontos, forem maiores que o record, que é o top, o top vai ser igual aos pontos, a gente vai gerar um novo record, bem simples, belezinha, agora, se deu game over, e o cair for verdadeiro, eu quero que exiba, a plaquinha lá, para você começar o jogo de novo né, então eu vou criar uma fonte aqui, pygame.fonte.sysfont, a gente coloca, o tipo dela né, colocar aqui como areal, o tamanho dela, vou colocar como 36, mais o parâmetro ali, para ser negrito, aqui embaixo, eu vou criar uma caixa, para a gente colocar, o nosso texto dentro, eu vou preencher ela, com uma outra cor aqui, e agora a gente vai colocar, o texto dos scores, dos pontos né, fazer um teste para ver, já é joia, na cor bege, com o preenchimento marrom, vamos colocar também, os pontos né, pts, transformado ali em string, já é joia, agora a gente vai colocar, o high score, textinho, da vez que ele morre né, belezinha, os pontos estão funcionando, vamos colocar, o high score né, o record, não estou morrendo para testar não, é que eu sou ruim mesmo, aqui embaixo, com uma fonte diferente, eu vou manter os pontos, na tela, enquanto a gente joga, faz um teste aí, calma aí, belezinha, um, dois, acho que eu faço mais que isso, três, belezinha, tem a mensagem embaixo também, espaço para play né, para jogar, é isso aí, se eu tentar passar por cima, deu ponto, mas também caem, é isso aí, está pronto aí, o nosso jogo, Flip Bird, bem rapidinho né, o jogo bem simples, poucas imagens, poucas linhas, espero que o pessoal tenha gostado, o pessoal faça em casa, vou deixar o link para os desenhos, até a próxima aí galera, quem gostou dá um like, ah sim, esse vídeo aqui é, em comemoração aos 4 mil inscritos, eu queria agradecer ao pessoal aí, obrigado por participar, por assistir aí os nossos vídeos, e até a próxima aí galera, com mais jogos e programação, valeu! E aí E aí E aí E aí